Se alguém Que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal O amor É maior que tudo Do que todos até a dor Se vai Quando olhar É natural Sonhei Que as pessoas Eram boas em um mundo De amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma E me traz Força pra encarar Tudo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma E me traz Força pra encarar Tudo O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Se vai Quando olhar É natural Mas te vejo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma E me traz Força pra encarar Tudo Marcelo Que me acalma Que me acalma E me traz Força pra encarar E me traz Que me acalma Que me acalma Que me acalma